E se a panela ainda não voltou a aparecer? É, do que é que estávamos à espera? De quem a levou a semana passada a voltar-se a trazer, não? Não, isso é o pote-se fora de questão. É, então e quem é que levou a panela? Essa é que é a nossa questão. Olha, eu aposto que foram os doentes. Aquilo era um atentado aos pobres narizinhos deles. Foi aqui que a colocámos. Eu recordo perfeitamente. Então, o que é que sabes? O olfato dos doentes é muito apurado. Eles devem ter levado aquele horror. Coitadinhos, devem ter pensado que estávamos a atacar. Oh, mil. Os alunos descobrem, começam-nos a pedir que nos mandemos os testes. Afirmativo. Ai, se o diretor também descobre. Estamos feitas, Oxi. Elementar. Essas são imagens do colégio? Entrei no sistema de vigilância do colégio. Tu consegues ver tudo o que as câmaras estão a filmar? Tudinho. Pistial. Vou olhar tudo os gehen. Oi. 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 Oi.